O Yuri é que vai fazer essa cobrança para a equipe do Betim. Sempre ele, o camisa 10. Fora da grande área, a zaga do Atletique. Ele levantou. Jefinho! Falhou, soltou, bateu, olha o gol! Gol! Paul Henrique! Quadrangular final do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Todas as emoções via TVN Esportes. Vai ser autorizado o Yuri. Autorizado, partiu o Yuri de pé direito. E Yuri Jefferson! Defendeu o Jefinho! O Yuri coloca para fora, lateral para a equipe do Atletique. Toma distância para jogar essa bola na área. Jogou para a Ingro, faz o desvio. Cauê vai brigar por ela. Sobrou para a Ingro, dominou. Ingro ainda é, olha o gol! 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 Michel Paulista! Tem mais uma substituição, Betinho, né? Isso. O Emerson Ávila guardou uma. Olha a bola para a Mococa. Para dominar, chegou a marcação. Mococa vai entrando! Gol! William Mococa! Mococa, nome dele! Vira que vira, vira que vira, vira que vira, virou! Gol! Betinho saiu o Michel e entrou o Gabriel Henrique. Adalberto, pois não. Então, Atletique saiu o Igor e entrou o Rayan, camisa 14. Olha a bola para Laércio de novo, agora saiu da marcação, bateu, olha o gol! Gol! Laércio! Laércio! Laércio para a equipe do Betinho!